A Lua Fértil Segretando em verso e prosa Uma cantiga pra sua prenda na janela Um biriteiro errante também cantou O céu estelar deslumbrante sorriu pra lua Tudo que era triste se decompôs em amor Então deleitei meu beijo Na linda boca tua Assim és tu Que nem a lua Encandeou a escuridão da minha vida Com o sopro divino do amor Fez nascer em mim um homem forte Me doutrinou temer a Deus e não a morte Me acaminhar sem corromper o pudor Sou amante de ti, amante da lua Meu amor por ti jamais se encerra Lua reluz o céu e tu brilhas cá na terra Teu beijo rubro fez em paz a guerra Entre tu e a lua Entre tu e a lua não vi desengano Amartiei para sempre até em outro plano Entre tu e a lua só Deus é o soberano Arremato os meus versos pra dizer Te amo Assim és tu Que nem a lua Que nem a lua Que encandeou a escuridão da minha vida Com o sopro divino do amor Fez nascer em mim um homem forte Me doutrinou temer a Deus e não a morte Me acaminhar sem corromper o pudor Sou amante de ti, amante da lua Meu amor por ti jamais se encerra Lua reluz o céu e tu brilhas cá na terra Teu beijo rubro fez em paz a guerra Entre tu e a lua não vi desengano Amartiei para sempre até em outro plano Entre tu e a lua só Deus é o soberano Arremato os meus versos pra dizer Te amo 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 O que é isso?